Nesses seis dias, durante dois dias inteiros, a gente já atravessou praias que nunca viram sinal de civilização no Brasil. Caralho, mano, que demais. Uma expedição, né, mano? Você anda nessas porra, Frotinha, não? Não. Você vai quebrar todas as pranjas do tamanho do carro? Não, meu irmão, não. Aí, vou te dizer... Tinha que usou um paraquedas, né? Vamos surfar, irmão. Já pegou e quebrou a pranja na mão. Tinha que usou um paraquedas pra... Eu vou te dizer, contra a força da natureza, não tem tamanho, velho. Tem tamanho. Você tem uma pipa... Nós somos bosta, né? Nós somos muito fracos. Muito bosta, somos lixo, né? Quando você vai fazer a aula de kite, que você sobe a primeira vez de kite, você fala assim, meu Deus, essa porra vai me levar. E vai levar você, o cara que tá te segurando, todo mundo, se você colocar lá no vento... Quanto tempo pro cara... Porque, pelo que você tá me falando, é um esporte com muito risco, né? Hoje não. Hoje menos. Hojezinho. Hoje não. Quando o kite começou, o kite já era o esporte mais perigoso do mundo, porque você caía e a pipa não caía. Então, se o vento tivesse indo do mar para a terra, você ia parar num muro, numa cerca, num prédio... Achei que tivesse algum sistema de segurança automático. Não, antigamente o kite era vendido com uma faquinha, que você cortava a corda pra não morrer. Caralho! Hoje não, hoje tem um jet. Então solta ali e já... Você ajeta o kite e kite. Essa é uma praga boa. Você vai dar uma voltinha ali no Guaru... De kite, é. E vai parar lá no Casagrande, chapado na parede. Caralho, velho. Não, era bem foda. Hoje não, hoje o kite é desenvolvido por engenheiros aeronautas, o material é incrível. Mas assim, qual é o tempo para o cara que quer praticar o tempo para aprender? O cara que nunca fez? É. Em três dias ele está velejando. Três dias? Em três dias. Não, mas aí... No Nordeste. Tá, mas aí... No Nordeste. Aqui não. Aqui não tem vento. Não, aqui não tem vento pra isso. Por exemplo, aqui não tem três dias de vento seguido. Tá. Lá no Nordeste? Não, no Rio. Ah, no Rio. No Rio, São Paulo. No Rio dá um dia. Dá um dia, dá até dois coisas e tal. Bem, quando dá o vento, ele dá um vento muito forte. Não é vento pra aprender. Tá. Entendeu? É a brisa. É aquela brisa no Nordeste que fica constante. Meu irmão, fica constante e a água é quente. Você entra na água, você não canta. Aqui não, no Rio, a água é fria. E quando dá vento, o mar é diferente aqui. O mar no Rio de Janeiro não é pra... É denso, né? Não é pra peixe. É. É pra tubarão, entendeu? Lá não, lá você consegue aprender. Então, pra quem os filhos, Lu? Tenho três filhas, velho. Três? É, uma de vinte e oito, três meninas. Três meninas. Casca grossíssima, velho. É mesmo, né? É. Tem quantos anos? A de vinte e oito tá morando em São Francisco. Já tem quatro, cinco meses. A de vinte e cinco tá morando em Barcelona. Pô, tudo fora. Já tem dois anos e meio, três anos. E a de vinte e um tá aqui ainda, que ela tá fazendo psicologia, mas deve ir pro meio do ano, deve fazer um estágio de seis meses e uma... Aquele negócio que você... Acho que da escola, né? Sim, sim. Tá casadão. Intercâmbio. 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 Tá casadão. Tô casadão há vinte anos. Tá casadão? A filha anda de kite também ou não, irmão? Não, não. Não? Não. Você é um doido. Não criaram coragem. Você é um doido. Não criaram coragem. Você resolveu com isso, né? Um cara que tem o esporte na veia, não perde isso. Não perde. Pela idade que você me falou, tô chocando. Ele praticou esporte a vida dele inteira. Jiu-jitsu, capoeira, correr, musculação. Mas, irmão, eu fui na academia lá. Aonde é a academia, tua academia? Eu treino lá no Rio de Janeiro. Aonde é? Na Hover Training, ali no Jardim Oceânico. Jardim Oceânico? É. Qual é o nome da academia? Hover Trainer. Hover Training. Hover Training, é. Na Érico Veríssimo. Na Érico Veríssimo, no 700. Mas a parada é a seguinte. Eu fui lá... Meu irmão, o cara parecia um cara de 18 anos treinando, mas igual, porra, e fazendo cardiovascular e treinando um minuto. Mas, assim, o Raul, ele se dedica a essa parada, entendeu? E é, porra, é jiu-jitsu, é o kite. Ele nunca parou com o esporte, né? Eu tenho acompanhado ele nas redes sociais, eu vejo. Toda hora ele tá num pico diferente. Ah, mas é o cara também que, porra, sempre treinou, sempre se cuidou. Não, sim, mas, porra, é... Pelo Raul, né? Ele tá... Ele se dedica. A gente percebeu que é mais loucão, é os kites, é o caralho. Ele se dedica, ele vai fundo na parada. Eu acho isso maneiro, entendeu? Eu acho que... Há dois anos atrás, o grupo do kite falou assim, porra, precisamos de um cara pra buscar um catamarã da Guatemala pro Panamá. Eu falei, eu, eu, eu... Aí, liga pra esse cara aqui. Eu liguei pro cara e falei, meu irmão, olha só, tu tá precisando de um cara. Falei, tô precisando de duas pessoas. Eu falei, vamos nos encontrar, encontramos o cara. Falei, qual é o teu barco? Ele falou assim, é um Benetor 40 pés. Eu falei, catamarã, eu conheço esse barco bacana. Você sabe velejar? Eu falei, sei velejar, mas não entendo de veleiro. Ele falou, então, não vou contratar mais ninguém. Sou eu, você e o marinheiro. Falei, fechado. Aí, peguei um avião pro Panamá, Panamá. Eu tenho um amigo meu, eu tenho um amigo meu.